NASA disse que algo estranho está acontecendo no universo. Vamos ver o que é isso juntos? É, meus amigos, vocês sabem que não é de hoje, que a coisa está ficando bem estranha lá fora, aonde temos muitas questões em aberto e parece que a cada semana que passa, mais questões aparecem aqui para nos deixarem ainda mais pensativos sobre de onde viemos, como tudo isso começou, como o universo começou e muito mais. Mas entre tantas coisas que estão acontecendo, temos que lembrar que agora estamos no momento épico da ufologia, aonde vários documentos estão vindo à tona, vários testemunhos estão vindo à tona e isso tudo acontecendo em congresso, acontecendo em audiências públicas, lá nos Estados Unidos. O Brasil não está ficando de fora disso, o Brasil tem muitos documentos já abertos ao público, a única coisa é que o público ainda não sabe disso, isso já faz muito tempo. Esse programa de liberdade de informação se iniciou há muito tempo. Para ser mais preciso, há mais de 15 anos que isso aí está rolando e que muita coisa foi descoberta, muita coisa veio à tona, que as pessoas não tinham nem ideia que poderia ter realmente acontecido. Até então, era apenas uma matéria, num fantástico, era uma matéria sensacionalista. Até que documentos oficiais vieram à tona mostrando que tudo isso era real. Aqueles malucos, birutas, aqueles conspiracionistas que têm blogs por aí, canais de ufologia por aí. Aham, sim. Vocês já sabem, vocês estão em um desses canais. Agora, nesses momentos em que um material totalmente ridicularizado vira algo real e sério, as coisas mudam de contexto. Está acontecendo isso de novo e dessa vez é no espaço sideral. É, meus amigos, a gente acha que cada pouco, a gente acha que já viu de tudo lá em cima? Então vem comigo nessa, que o bagulho é sinistro. Mas antes, claro, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, não deixe de conferir os nossos links aqui na descrição desse vídeo, nossa loja de camiseta, nossa loja de moletons, bonés, canecas e, claro, o nosso apoia-se, onde você pode apoiar o canal e ainda se manter como membro no grupo VIP, onde eu estou presente lá, trocando ideias, enfim. Vocês podem mandar perguntas lá, mandar áudios e, enfim. É o nosso grupo fechado. E para quem quer um grupo aberto, onde vai toda a galera, tem o nosso grupo aberto um telegram aqui embaixo, então confirma os links e vamos lá. O telescópio espacial Hubble alcançou um novo marco na história da astronomia ao descobrir a rapidez com que o cosmos se expande. Contudo, segundo a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a nossa famosa querida NASA dos Estados Unidos, o achado contribuiu com uma ideia de que algo estranho está acontecendo no universo. Durante os últimos anos, astrônomos usaram telescópios como o Hubble para compreender a velocidade da expansão do cosmos. Enquanto essas medidas se apresentam mais precisas, um aspecto chamou a atenção. Existe uma diferença entre a taxa de expansão do universo quando comparada às observações do pós-Big Bang. Pessoal, pensem comigo mais ou menos num exemplo bem tosco. Vamos fazer uma demarcação no nosso terreno e essa demarcação vai ficar ali. Vai ficar exatamente ali. Ela não vai se expandir. Ela não vai aparecer daqui a alguns anos alguns metros pra frente. Correto? É claro. Então, com o universo está acontecendo algo assim, só que errado. Ué? O universo foi demarcado em alguns pontos. Durante mais de 30 anos de estudo, foi percorrido em grandes avanços tecnológicos e conseguimos ler muito mais o universo do que há poucos anos atrás. Porém, aconteceu algo bem interessante. Esses pontos onde estavam demarcados não estavam mais onde deveriam estar. Isso significa que o nosso universo está ou esticando ou expandindo. Contudo, os cientistas não conseguem explicar essa discrepância. De acordo com a NASA, a diferença sugere que algo estranho no universo pode ser o resultado de uma nova física desconhecida. Há 30 anos, o Hubble coleta informações de marcadores no espaço que possam ser utilizados para o rastreamento de taxa de expansão do universo enquanto ele se afasta. Já foram calibrados mais de 40 marcadores segundo a agência espacial. E novamente, eu venho aqui citar a ciência, a física desconhecida. Aquilo que os cientistas batem o nariz na parede. aquilo que a gente já vinha falando muito tempo atrás onde em algum momento a ciência não vai conseguir explicar algo. Pois sempre existe uma explicação, sempre existe um especialista. Mas e quando esse especialista bater com o nariz na parede? Será que vai ter alguém que vai substituir ele? Será que alguém vai quebrar essa parede para o cientista continuar indo para frente? Estamos nesse momento. Estamos quebrando paredes agora com novas tecnologias como o James Webb que eu falei no último vídeo que está ampliando a nossa visão para o universo. E o que está acontecendo agora é uma incógnita porque eles estão perdidos, eles estão com dúvidas e imaginem nós pobres mortais aqui. Você está obtendo a medida mais precisa da taxa de expansão do universo a partir do padrão ouro de telescópios e marcadores das milhas cósmicas, afirma o ganhador do prêmio Nobel Adam Reyes do Space Telescope Science Institute da Universidade John Hopkins em Baltimore, Maryland. Ele é o líder do grupo de cientistas que publicou o novo artigo descrevendo em detalhes a última e maior atualização do Hubble. É, meus amigos, eles fizeram um enorme estudo sobre essas demarcações no nosso universo, essas estaquinhas que eles colocaram ao redor e que começaram a ficar mais distantes e mais distantes e mais distantes e eles pensaram sabe quando a gente vai para aquela viagem e fica a gente não chega nunca mas a gente já passou essa cidade e a gente não chega nunca é tipo ir por lajes e vacaria para a praia a gente não chega nunca quando chega numa metade do caminho não chega nunca em Florianópolis. É mais ou menos o que está acontecendo no universo ou, em outras palavras, parece que essa distância percorrida está está parecendo que está esticando ela está estendendo então o universo está expandindo ou tem algum tipo de física ao nosso redor que faz com que os cientistas não consigam decifrar o que está acontecendo com o universo e se está acontecendo com o universo vai acontecer com nós aqui na Terra muito do que a gente está vendo na Terra muito das mudanças que a gente chama de mudanças planetárias cada guru vai vender como quiser isso aí mas que está acontecendo algo está e essas mudanças a gente sente em nós a gente sente no nosso psicológico nosso físico as doenças as bactérias vírus e coisas e tudo mais que está acontecendo hoje em dia a gente está vendo que a mudança está gigantesca quem sabe esse processo todo está se acelerando para o próximo capítulo e esse próximo capítulo veremos em breve o que será e claro eu quero a sua opinião aqui embaixo o que será de nós aqui nesse planetinha azul brilhante cintilante no meio de uma galáxia que começa a se expandir e ninguém sabe para onde vai deixa aqui embaixo nos comentários compartilhe com mais pessoas claro compartilhe nos grupos da família dos amigos e deixe seu joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é no mínimo pensante muito obrigado até o próximo vídeo valeu